Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Lucas e galera é o seguinte Eu já tô com esse Mercedes aqui que eu já trouxe até um vídeo já no canal dele Que eu montei ele, era um caminhão baú E aí eu já tinha arrumado uma carreta pra ele Só que aí já não tinha chegado e hoje chegou E aí eu vou tá trazendo um box aqui dela pra vocês, mostrando E aí eu vou tá modificando ela pra tá batendo as rodas igual com esse É uma carreta, provavelmente deve ser de cimento Na escala HO Eu amei essa carreta, gente Olha que da hora Bem da hora mesmo Tudo de plástico, tudo encaixado as coisas E aí aqui no caminhão vai ficar filé Só que aí eu vou tá deixando as rodas igual aqui E dando uma pintura pra tentar dar uma destacada mais na carreta Pra você ver que da hora, gente E aí eu vou tá fazendo a famosa tintazinha vermelha nos eixos E aí galera, deixa eu deixar o caminhão ali, ó Caminhãozão do lado do edifício Pra vocês ver aqui galera, é tudo Tudo encaixado, ó Se eu for ver aqui a rodinha também Tirar o step aqui Tirar outra roda aqui, garantir o step Roda pra lá, roda pra cá Roda pra lá, roda pra cá Roda pra lá, roda pra cá Roda pra cá Olha daí Como é muito difícil, gente De plástico Tem que ter bastante cuidado Porque Ó Tirei aqui o step Vocês tenham aqui mais ou menos a noção? E aí galera, eu vou tá fazendo assim, ó Vou colocar aqui que vocês não precisam entender E aí eu vou tá pintando Ela de cromado Pra se dar uma combina mais com o caminhão E aí eu vou trazer e eu trago pra vocês Aí galera, o resultado final da carreta pra vocês As rodas eram todas de azul, né Como lá no vídeo E aí eu pintei a roda de cromo, de prata Era pra ser cromado, viu galera No vídeo não dá pra ver muita coisa não Só que não fica cromado igual a do caminhão, do cavalinho E aí eu pintei E aí pintei os cubinhos Do caminhão de vermelho Pra combinar com a carreta Opa, 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 opa Só tirar o cara daqui O cara tá atrapalhando a gente Vai lá Cuidar ali do carro, meu Deus Cai não, troto cai não Vai cuidar do seu carro aí Que o seu carro tá meio ruim, viu Seu Zé Deixei lá Cuidando o carro dele lá E aí galera Eu pintei aqui, ó Era da mesma cor que da carreta aqui Na foto dá pra ver um branco Não um branco, branco, branco Gelo não Um branco mais Puxado meio pro queimado E aqui eu pintei de prata Coloquei um instituzinho aqui atrás, gente E aqui E aí eu pintei Os para-choques aqui dela aqui, ó De preto Se vocês for dar uma olhada aqui Para-choquezinho pintado de preto também Pra dar um destaque na miniatura Pintei aqui, ó Preto Aqui embaixo Que tem que sair aqui, ó De preto Ver se vai focar E aí eu dei uma lavada nele E aí poucas coisas, gente Já muda bastante mesmo Sem dúvida nenhuma Já tinha bastante tempo Que eu tava esperando chegar Isso aqui Essa carreta pra esse caminhão Já fiz caminhão próprio Pra ele mesmo E aí chegou E aí eu coloquei Coloquei um adesivinho aqui também Amarelinho E aí Com o tempo Vou tá mais modificando ela ainda Mas sem dúvida nenhuma Ficou sensacional A carreta aqui, galera Olha Que da hora Que da hora mesmo Esse modelo Eu já não tinha Esse modelo de caminhão Pra vocês verem Pra mim eu acho que de cimento Se não for de cimento Ou é Oxigênio Mas pra mim parece ser de cimento Deixa aí nos comentários O que vocês acham que é E eu também não sei muita coisa não Tem um cara aqui Que eu subi no caminhão aqui Mas ficou pra trás Só Eu vou tá Galera Finalizando esse vídeo aqui Não esquece de comentar O que vocês acharam Essa miniatura Obrigado por tudo É nóis Não esquece de comentar